Falando de moda, numa loja linda com lançamento, coleção Primavera-Verão 2019. E olha quem tá aqui! Minha queridíssima irmã Luciana. E nós não estamos na Louvre! Não estamos na Louvre. A gente aqui, começando um trabalho com a Canal, que já é feito há muito tempo na Louvre, com uma marca de sucesso, de peso, incrementando o nosso trabalho, que é feito sempre, com tanto amor e carinho. É verdade! E há muito tempo, né? A gente fala, vamos contar, mais de 25 anos. A gente der da idade quando fala isso, mas são mais de 25 anos trabalhando com moda. Mais de 25 anos trabalhando com moda, com muito prazer e muito orgulho. E numa coleção linda, Primavera-Verão 2019, é sempre gostoso falar da coleção de verão, que é uma coleção que praticamente dura o ano inteiro pra nós, aqui em Ribeirão Preto e região. Ah, não tenha dúvida. E aqui na Canal, as peças lindas, os tecidos elaborados, então uma viscose muito importante, um linho muito bem feito, caimento das peças, tudo feito com tanto esmero. Olha, tem que vir conferir. Com a supervisora da Canal Jamília, um prazer estar com você, querida, nessa loja tão linda, tão bacana, num novo momento. É um novo momento pra Canal, que a gente tem tempo que tá procurando parceiros, nas regiões onde a gente tem grande atuação de varejo, as multimarcas que trabalham muito forte a marca Canal. E a Luciana Gentil, que já trabalhava com a Canal na Louvre, hoje ela é proprietária da Monomarca Canal aqui no Ribeirão Shopping. Por que que pra gente é importante a gente ter essa parceria? Porque a gente entende que a marca, nas cidades, precisa de pessoas que tenham esse relacionamento e já sejam operadoras da marca. Então pra gente, a gente tem certeza que a loja vai ser um sucesso justamente pelo trabalho que a Luciana já tem na Louvre, que ela vai trazer esse mesmo trabalho de cuidado com o cliente e com a marca aqui na Canal, no Ribeirão Shopping. E tenho certeza. Agora vamos falar da tendência do que vem vindo nesta nova coleção da Canal. Vamos sim. A Canal tá trazendo pra essa coleção um tema que é o Tropicals, que ele une o tropicalismo do Brasil com essa loucura da cidade grande. Então a gente sabe que a mulher, ela quer se vestir bem, ela quer estar bem durante o dia quando ela tá trabalhando e a noite que ela vai jantar fora ou com o marido, ou com o namorado, com a família. A mulher que compra na Canal, ela é uma mulher que trabalha, mas que cuida da família. Então a gente trouxe as estampas, todas o animal print revisitado nas cores do verão. A gente tem muito tecido tecnológico que traz conforto pra essa mulher que trabalha, porque ela usa essa roupa o dia inteiro, ela tá confortável e não amassa, com as cores que são solares. Então a gente tem o Própolis, que é um amarelo, que vai ser muito forte no verão. A gente tem o laranja, a gente tem uma coleção muito grande de jeans, que hoje essa mulher que trabalha também vai com jeans bem cortado, usa uma camisa, usa um salto. Aí a noite ela quer ir pra uma balada, ela já troca aquela bolsa, troca o acessório. Então foi isso que a Canal quis trazer nessa coleção de verão. A coleção da Canal tá com tudo. Impecável. Os tecidos elaborados, as cores fáceis de serem usadas, o jeans tá incrível, os tecidos estão muito, muito gostosos. Essa malha que eu tô usando, os tricôs, tudo impecável. Eu mesma já teria looks diários, assim, pra 360 dias do ano. A gente já tem afinidade com a Canal há muito tempo, conhecemos a marca, gostamos da marca, acreditamos na marca, acreditamos muito na Canal e por isso a gente tá agora com esse trabalho ainda mais completo aqui no Ribeirão Shopping, num lugar super fácil, um ponto excelente. Você entrando pelo acesso do centro de eventos, se você seguir esse corredor reto, você vai cair aqui na Canal. Venha conhecer essa coleção que tá tão linda, a gente vai ter um prazer imenso em te receber. Tchau, 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 tchau.